Olá, meus amores, e aí? Tudo bem com vocês? Já aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer aquele lanchinho? Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado, nosso segundo momento do dia. Eu sou a professora Mith e nós teremos aula de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre o desequilíbrio ecológico. Vocês sabem o que é isso? O que é desequilíbrio? Será que está acontecendo esse desequilíbrio ecológico? De que forma está acontecendo? Olhe bem, essa imagem representa o que o nosso planeta está vivendo no momento. Dá para parar? O planeta pede socorro, pede para parar, porque todo esse desequilíbrio ecológico tem como principal responsável o homem, o homem que vem desmatando a natureza, que vem provocando queimadas. Os próprios combustíveis fósseis são utilizados pelo homem, emitindo o gás carbônico, o dióxido de carbono, que é o CO2, na atmosfera, provocando o efeito estufa. E o efeito estufa provoca o quê? O aquecimento global, né? Então, tudo isso aí vem a partir de quê? Das ações do homem, né? E esse desequilíbrio ecológico, ele acontece não somente em relação às nossas matas, à nossa água, ao nosso ar, mas também acaba prejudicando os animais em si também, né? Porque, uma vez que o habitat natural deles está sendo destruído, eles, de certa forma, também vão ter dificuldade de adaptação a um novo habitat. E, assim, eles podem chegar até mesmo a serem extintos, né? Por essa intervenção aí no habitat deles. E, para começar a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês a fábula do Beija-Flo. Vamos ouvir? Aconteceu um incêndio na floresta. De repente, apareceu aquele incêndio e ninguém sabia de onde foi que veio aquele incêndio, como é que iniciou o incêndio, mas o fato é que a floresta estava aí pegando fogo. E os animais, eles estavam todos apavorados, começavam a correr, a correr, tentando escapar daquele espaço ali que estava sendo tomado pelas chamas, né? Pelas chamas aí. E, enquanto isso, enquanto esses animais estavam apavorados, estavam tentando fugir, aparece o Beija-Flo. O Beija-Flo, ele começou a pegar água no rio e levava gota por gota em seu bico. Imagine aí o tamanho do bico de um Beija-Flo. E ele ia lá no rio, pegava uma gotinha de água, jogava lá na chama da floresta, né? Que estava pegando fogo lá, do fogo, e voltava ao rio para pegar mais uma gotinha. E foi assim. Levava uma gota, voltava, pegava mais um pouquinho de água e levava de novo uma gotinha no seu bico, tentando aí apagar as chamas da floresta. Vendo a cena, a anta perguntou, Ô, Beija-Flo, você acha que vai resolver alguma coisa? Cá, 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 cá. E começou a sorrir aí do Beija-Flo. Mas sabe o que foi que o Beija-Flo respondeu? Estou fazendo a minha parte, anta. Olha que lição o Beija-Flo, ele deu na anta e ele traz essa lição para a gente também. Será se todos os animais ajudassem ali na floresta a apagar as chamas ali? Será se eles não conseguiriam, né? Claro que se trata de uma fábula, né? Numa fábula, os personagens, no caso animais, falam, né? Conseguem interagir entre si. Mas, na realidade, isso não acontece. Mas, se tratando de uma fábula, se eles todos ali estivessem se unidos, talvez eles teriam conseguido ali apagar as chamas da floresta. Mas essa lição, ela vem para a gente, né? Ah, por que eu não vou jogar um papel no chão? Então, todo mundo está jogando, não vai resolver nada no jogar. Engano seu. Se cada um fizer a sua parte, tudo vai acontecer da melhor forma possível. A gente vai conseguir cuidar aí da nossa mãe natureza, né? Eu tenho que fazer a minha parte, não importa o que os outros estão fazendo. Mas, se eu sei que jogar lixo no chão é errado, se eu sei que jogar lixo na água é errado, se eu sei que as queimadas prejudicam o meio ambiente e isso é errado, eu não vou fazer. Então, a gente tem que pensar no que é certo e não no que os outros fazem, certo? Então, eu preciso entender que eu preciso fazer a minha parte, independente dos outros. E, se todo mundo pensar dessa forma, nós vamos conseguir aí cuidar do meio ambiente. O homem e o meio ambiente. O meio ambiente não é somente a natureza, mas sim onde quer que nós vivamos. Todos os lugares que a gente vive é o meio ambiente. Então, às vezes, quando a gente fala de meio ambiente, a gente só lembra das florestas, dos rios, das matas, dos animais que vivem lá. E meio ambiente não é só isso. Qualquer lugar que a gente viva é meio ambiente. Aqui, esse espaço, Feira de Santana, é um ambiente. E a gente vai chamar de meio ambiente também. Então, é todo lugar no qual possa existir a relação entre os seres vivos e não vivos, né? Que a gente já estudou sobre isso. Quando a gente foi falar sobre o ecossistema, né? Onde há essa relação entre esses seres vivos e não vivos. Então, todos os ambientes em que há essa relação de seres bióticos e abióticos, que são seres vivos e não vivos, vai ser chamado aí de meio ambiente. Qualquer espaço que haja essa interação entre seres vivos e não vivos. Se poluímos a natureza, estamos nos poluindo também. Precisamos dela como método de sobrevivência. A gente necessita da natureza. A gente precisa da natureza por quê? Nós precisamos da água para a gente sobreviver. Nós precisamos da natureza porque é dela que nós retiramos o nosso alimento, né? A partir da natureza. Nós precisamos da natureza porque nós precisamos respirar, nós precisamos do oxigênio. E esse oxigênio é produzido por quem? É produzido pelas plantas, por exemplo. Se eu realizo queimadas, se eu causo aí o desmatamento, né? A quantidade de gás oxigênio produzido também vai diminuir. Então, nós precisamos da natureza, né? A gente precisa muito da natureza para que a gente possa sobreviver. Então, não pense que destruindo a natureza vai ficar só por aquilo mesmo, não. A natureza, ela dá aquilo para... Ela devolve aquilo que a gente fornece para ela, né? Se a gente cuida da natureza, nós vamos ter um ar puro, um ar limpo, né? Nós vamos ter alimentos, nós vamos ter água para beber, para beber. Mas caso a gente não faça isso, a natureza também, ela vai dar de volta aquilo que a gente ofereceu para ela. Se a gente causa queimadas, se a gente causa desmatamento, se a gente polui o rio, o que vai acontecer? Nós vamos ter a falta de água, nós vamos ter a falta de alimentos, né? Nós vamos ter a falta de oxigênio. O ar vai se tornar impuro, né? Para a gente. Então, olha só, tudo é na base da troca, né? Há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Não há o suficiente para a cobiça humana, Mahatma Gandhi. E isso, gente, é o que infelizmente vem acontecendo demais. O homem, ele está tão, tão egoísta e ao mesmo tempo tem uma cobiça tão grande assim pelo poder, por ter, por ter, que o homem não está tendo noção dos perigos, né? Que essa cobiça humana tem causado para o próprio ser humano, né? O mundo oferece tudo de bom para a gente, para todas as nossas necessidades. Porém, esse consumo exagerado, né? Tem provocado muitos problemas aí para a gente, né? E aí, nós temos aí algumas das tirinhas ali, de uma tirinha, na verdade, aí sobre... Da turma da Mônica sobre esse assunto, né? Onde eles estão com uma plaquinha aí pedindo socorro pelo meio ambiente. Não destruam o nosso futuro. As florestas são da humanidade, não dos políticos. O código florestal não pode mudar. O verde é lindo. Protejam nossas águas. E nem deveria a gente ter esse tipo de placa, a gente ter esse tipo de texto, né? São vários quadrinhos, nós temos livros, nós temos músicas, né? Tudo falando sobre a importância de se cuidar do meio ambiente. A gente nem deveria ter isso. O homem deveria, por si só, ter consciência o suficiente do quanto a gente depende aí do meio ambiente e protegê-lo, né? Da melhor forma possível. Nos ecossistemas, existem centenas de espécies que interagem entre si com outras espécies e com o meio onde vivem. Essas interações se dão pela busca de alimentos, abrigo, reprodução, entre outros. A gente já falou sobre o conceito de ecossistema, né? O que é ecossistema? Ecossistema é o conjunto, né? De seres vivos e não vivos que estabelecem ali uma relação entre si. Então, quando nós temos as próprias populações que vão formar aí as comunidades, né? Dentro de um ambiente e nesse ambiente há relação desses seres vivos com seres não vivos. Que seres não vivos seriam esses? O sol, né? Que é a luz solar. O ar, a água, o solo. Essa relação que a gente estabelece entre os seres vivos e não vivos vão formar aí o ecossistema, né? E a gente precisa interagir com os demais seres vivos. A gente precisa interagir com os seres também não vivos. Porque a partir dessa interação que a gente vai obter o nosso alimento, a gente vai obter um abrigo. Essa relação também ocorre para que haja a reprodução, né? A formação aí de novos animais, vamos dizer assim, novas plantas, né? Dentre vários outros tipos de relações que a gente estabelece aí. Nesses ambientes naturais, o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos tende a se equilibrar mantendo o tamanho populacional constante. O que é que faz com que essa população, ela tenha um equilíbrio? E aí, vocês lembram? O que faz com que haja esse equilíbrio, né? E há esse crescimento populacional de forma constante, porém também de forma equilibrada? O que é que faz isso? A cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar, ela é muito importante para que haja esse equilíbrio, né? Uma vez que essa cadeia alimentar, ela vai controlar aí o crescimento populacional. Isso mesmo. Então, se um animal dessa cadeia alimentar, ele é extinto, todos os outros animais dentro dessa cadeia vão ser prejudicados também, né? Uma vez que vai haver a superpopulação de uma espécie e extinção ou extinções, porque pode ser mais de uma espécie, né? De outras espécies. Então, é preciso que haja esse equilíbrio, né? E a cadeia alimentar, ela vai favorecer isso. No entanto, algumas interferências que causem a mortalidade elevada dentro de uma espécie, de origem natural ou produzida pelo homem, gera um desequilíbrio, podendo aumentar ou diminuir muito o número de indivíduos de uma espécie e afetar outras espécies, consequentemente, nas cadeias alimentares. Foi o que eu disse para vocês, né? Se a gente tem uma cadeia alimentar, por exemplo, onde tem ali o coelho, que se alimenta da cenoura, né? A cenoura, que for ser uma planta, é o produtor. O coelho seria o consumidor primário. E aí, a gente tem um leão que se alimenta aí desse coelho, que come o coelho. Já é o quê? Um animal que faz parte da cadeia alimentar. E segundo o nível trófico ali, ele vai ser o consumidor secundário, porque é o segundo a consumir, né? Se esse coelho fica escasso, vamos dizer assim, e ele acaba sendo extinto, nós vamos ter uma superpopulação de cenoura, né? A gente vai ter muitas cenouras ali, muitas das plantações, né? Porém, o leão vai ser extinto, porque ele se alimentava do coelho. Nós estamos fazendo uma análise com base em uma única cadeia alimentar. Claro que o leão, ele se alimenta também de outros animais, né? Mas só para vocês entenderem aí. Por exemplo, se nós temos aqui a mosca, o sapo e a cobra. Da mosca até a cobra, todos são extremamente importantes. O que acontece se o sapo morrer? Nós vamos ter uma superpopulação de moscas e a cobra também vai ser extinta, né? Por falta desse alimento. Então, todos os animais, todos os seres, vamos dizer assim, porque as plantas também são extremamente importantes, os fungos e as bactérias que são os decompositores também são extremamente importantes aí dentro de uma cadeia alimentar para que nós tenhamos um equilíbrio em relação às populações. Uma das causas de desequilíbrio ambiental é a poluição. Trata-se do acréscimo ao ambiente de produtos que ameaçam a saúde ou a sobrevivência dos seres humanos ou de outros organismos. Infelizmente, o homem tem poluído bastante a natureza, ele tem poluído não somente através das chaminés, das indústrias, do gás que é liberado aí pelas escargas dos carros, das motos, mas as queimadas, o desmatamento. Não acontece somente dessa forma, as queimadas e o desmatamento também, mas se falando de poluição, né? Mas não é somente através das indústrias, não é somente aí através dessas escargas de carros e motos, mas você também é culpado por essa poluição. Por que eu digo que você é culpado por essa poluição? Porque quando a gente joga um papel de balinha no chão, quando a gente joga um saquinho plástico, uma latinha de refrigerante no chão, a gente está poluindo, a gente está prejudicando a natureza. Aí vocês podem pensar assim, mas é só uma latinha, ah, mas é só um papel plástico, né? É só um, isso não vai atingir muito. Agora vocês imaginam a quantidade de pessoas que tem no mundo. Se todo mundo fizer isso, o que vai acontecer com a natureza? A quantidade de lixo. Analise somente a quantidade diária de lixo que é produzido aí na casa de vocês. Observe aí a lixeirinha, né? Lixeirinha do banheiro, lixeirinha da cozinha, a lixeirinha que fica lá no quintal para juntar o lixo ali do quintal. Analise a quantidade de lixo ali que é produzido na casa de vocês por dia, né? Agora vocês pensam nessa mesma quantidade de lixo distribuída aí durante uma semana, um mês, um ano. E depois vocês vão imaginar aí toda uma população. A nossa cidade de Feira de Santana, depois o nosso estado Bahia, em nível de Brasil, em nível de América, em nível de mundo. A quantidade de lixo aí que é produzido, né? E grande parte dele chega à nossa natureza, né? Coluindo-a. Um exemplo de desequilíbrio da cadeia alimentar é a introdução da agricultura em determinada região. Para plantar as espécies de interesse, retira-se a vegetação natural do local. Com isso, insetos e outros animais presentes acabam morrendo ou fugindo para outros locais. Esse é um exemplo bastante interessante, porque quando a gente vai falar sobre a cadeia alimentar, a gente sempre cita, né? A morte de um animal, a extinção de um animal e tal. Só que as plantas também acontecem isso por conta das plantas, né? Então, geralmente, nas fazendas, nas roças e plantações aí, se retira a mata original para poder dar espaço à agricultura, né? A plantação de feijão, a plantação de soja, a plantação de cana, a plantação de café, de verduras, de legumes, né? E isso prejudica também a natureza e causa o desequilíbrio também da cadeia alimentar. Uma vez que aquela mata ali foi desmatada para poder dar espaço à agricultura, era o habitat natural aí de alguns animais. E esses animais perderam o seu local natural, né? A vegetação natural ali abrigava esses animais, né? E assim, esses animais acabam fugindo dali ou morrendo, né? No mesmo local. Como se reduziu a biodiversidade, que é a quantidade de espécies presentes ali naquele ecossistema, reduz-se o número de predadores e os insetos. Sem tanta competição por alimentos e sem predadores, acabam reproduzindo-se e aumentando rapidamente em quantidade, afetando a produção agrícola, pois consomem parte da planta, alterando o seu desenvolvimento. E o que que acontece quando há a proliferação de insetos dentro de uma plantação, que acabam prejudicando a plantação? O homem vai lá para tentar controlar esses insetos, né? Que costumam ser chamados de praga e aplica inseticida. Isso mesmo. O homem desenvolveu inseticidas que vão atuar no sistema nervoso do inseto, vai diminuir drasticamente a quantidade de pragas. No entanto, nada é em vão, nada que você oferece para a natureza, como eu falei para vocês, deixa passar, né? Vai acontecer algo muito ruim. Pode ser que esses insetos, eles venham a desaparecer. No entanto, os resíduos de agroquímicos, né? Que tem naqueles inseticidas ali, eles vão permanecer no solo, podem permanecer na planta e podem, através da chuva, chegar aos lagos e rios, né? Poluindo aí a nossa água. Assim, mais um desequilíbrio se estabelece com a contaminação de inseticida. E o que que isso pode ocasionar? Pode matar inúmeras espécies de outros ecossistemas e até mesmo contaminar o homem e comprometer a sua saúde. Isso porque se chegar ao rio, nós bebemos a água desse rio, nós temos animais ali, né? Que vivem dentro desse rio, como é o caso dos peixes. A gente pode se alimentar de um peixe que foi contaminado aí pela água e assim a gente pode comprometer a nossa saúde. Então, tudo aquilo que a gente oferece para a natureza, ela dá de retorno para a gente também. Seja coisas positivas ou seja coisas negativas, né? A gente sempre vai ter de volta algo. E quais são os principais problemas ambientais? A poluição do ar por gases poluentes gerados principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né? Que é o caso de carvão, mineral, gasolina, diesel, indústrias. Poluição de rios, lagos, mares, oceanos, que é provocada pelos despejos de esgotos, lixos, acidentes ambientais, que é o caso de vazamento de petróleo. A poluição do solo, que ela é provocada pela utilização aí de agrotóxicos, fertilizantes, produtos químicos e o próprio descarte incorreto do lixo também vão gerar aí problemas ambientais. As queimadas em matas e florestas como uma forma de ampliar aí as áreas de pasto, né? Para a criação de animais ou mesmo a agricultura. O desmatamento com corte ilegal de árvores, né? Que acontece aí principalmente em regiões como é o caso da Amazônia. Esgotamento do solo, a perda de fertilidade do solo pelo uso incorreto do solo, né? A diminuição e a extinção de espécies, que é provocado pela caça intensiva aí, né? A destruição dos ecossistemas também vai causar aí a extinção das espécies. A falta de água para o consumo humano, que é causado pelo quê? O uso irracional, né? O desperdício. A contaminação e poluição também dos recursos hídricos. O aquecimento global, que vai gerar aí o efeito estufa e assim pode derreter as calotas polares, né? Destruir ali ecossistemas. Além de o nível da água do mar subir e poder aí também atingir e até cobrir cidades, né? Como conservar e preservar o meio ambiente? Adotando práticas que levem em conta a necessidade e os direitos dessa geração, sem atingir os direitos das próximas gerações. Ou seja, consumir apenas aquilo que a gente precisa. Sem ser de forma exagerada, né? Pensando aí nas próximas gerações. Aí nós temos uma tirinha aí de Maurício Souza. Oba, oba! Prantando uma árvore nova, Chico? Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Olha que legal. E aí, para a gente pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar nos cinco R's. Quais são? Reciclar, repensar, reaproveitar, recusar e reduzir. Se nós praticarmos tudo isso, nós vamos estar aí contribuindo para que as próximas gerações, elas tenham esses mesmos recursos que a gente tem hoje. E eu trouxe um vídeo, um pequeno vídeo para vocês que vai falar aí sobre os impactos humanos no meio ambiente. Vamos assistir? Olá! Nesta aula, vamos falar sobre as consequências do descarte incorreto do lixo residencial ou lixo doméstico, como também pode ser chamado. Mas de quais materiais o lixo doméstico é formado? Ele é constituído de tudo o que descartamos em nossos lares. E, apesar de muito diversificado, contém, principalmente, restos de alimentos, produtos deteriorados, embalagens em geral, retalhos, jornais e revistas, papel higiênico, fraldas descartáveis. Com o passar dos anos e a constante evolução da indústria de produtos e alimentos, houve um aumento no volume do lixo doméstico gerado. E mesmo que governos e iniciativa privada se esforcem para que os resíduos sejam encaminhados para a destinação correta, que seria a reciclagem ou o aterro sanitário, uma grande quantidade dos resíduos não chega nem a ser coletada ou é descartada de forma inadequada. O lixo descartado, de forma incorreta, geralmente vai parar na rede de captação de chuva das cidades e percorre um caminho até o mar. O lixo que chega nos mares se acumula em forma de ilhas de plástico, depósitos de resíduos que se movimentam em blocos de acordo com as correntes marítimas e acabam ancorando em determinadas regiões. Esses depósitos de resíduos formam grandes ilhas de lixo no oceano. A maior destas ilhas encontra-se no oceano Pacífico, porém, existem ilhas de lixo em todos os oceanos do mundo. Além de matar peixes e outras espécies marinhas, o lixo acumulado nos mares contamina a água e acaba afetando também a qualidade do que comemos. Outras consequências do enorme volume de lixo gerado pelas sociedades modernas, e principalmente quando é depositado em locais inadequados ou a coleta é deficitária, são a contaminação do solo, do ar e da água, a proliferação de vetores transmissores de doenças, como os ratos, as baratas e os mosquitos, o entupimento de redes de drenagem urbana, o que provoca enchentes e prejuízos para a população e para o comércio, devido à perda de bens, a degradação do ambiente e depreciação imobiliária. Então, o que poderíamos fazer com o lixo da nossa casa para evitar a degradação do meio ambiente e outros problemas que a sua destinação inadequada podem causar? A principal medida que todos nós podemos realizar é a adoção de padrões de consumo mais sustentáveis, visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício. Com toda a diversidade de coisas expostas em lojas e na internet, pode parecer um pouco difícil resistir à aquisição de coisas novas, mas pense em comprar materiais com menos plástico. Procure consertar os equipamentos eletrônicos com defeito antes de pedir para alguém comprar outro para você. Não desperdice alimentos. Essas são algumas, entre outras, ações que podem ser realizadas. Encaminhar os resíduos gerados em casa para reciclagem é uma importante maneira de evitar que ele chegue a locais errados. Através da reciclagem, os materiais são transformados e podem adquirir novos usos. Para facilitar o trabalho de reciclagem, é importante fazer a separação do lixo dentro da sua casa, podendo ser adotada a separação entre lixo seco e orgânico, que é a mais prática para o morador. Mas, se ele estiver próximo à sua residência lixeira de coleta seletiva, já pode direcionar a elas o lixo seco reciclável, como papéis, plásticos, metais e vidros. Os resíduos alimentares, como cascas de frutas e legumes, alimentos podres e que não poderão mais ser usados, e sobras das refeições, podem ser transformados em adubo através de um processo simples chamado de compostagem. A compostagem pode ser realizada nas próprias residências, seja uma casa ou um apartamento. Em algumas cidades maiores, existem pessoas que coletam esse tipo de lixo nas residências para realizar a sua compostagem. Evite embalar produtos em sacolas plásticas, mas, se precisar delas, procure utilizar sacolas biodegradáveis. O lixo é um grande problema das nossas cidades. Vamos mudar nossas atitudes e adotar medidas mais sustentáveis. Até a próxima aula! Bom, galerinha, a nossa aula vai ficando por aqui. Aproveitem esse momento aí já para fazer as atividades de vocês com muito capricho, com muito cuidado, que deverão ser entregues às escolas de vocês, certo? Um beijo no canal!